Olá, tudo bem com vocês? Olha só, mais uma caixona, caixona gente, olha só, essa aqui tá chegando lá da Suculentes Brasil, Suculentes Brasil é um parceiro aqui do canal e ele mandou essa caixinha aqui cheia de surpresas pra mim, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links pra vocês conseguirem acessar o catálogo do Rogério, tá? E também quiser entrar em contato com ele, ele vende pelo WhatsApp e agora ele tem um site também pra vocês acessarem e fazerem suas compras, tá curiosa? Vamos abrir essa caixa juntas? Então, bora pro vídeo! Ai gente, olha, o Rogério disse que mandou umas surpresas aqui, ai meu Deus, vamos ver o que que é Vamos ver as plantinhas primeiro, depois a gente abre, tem uma outra caixa ali, ó, vamos ver o que que veio ali naquela caixa Primeira plantinha, Jules, Jules, as plantas do Rogério, gente, são plantas importadas bem diferentes, bem bonitas, super assim, raras, que eu realmente, olha, olha só que bonitinha Deixa eu sair aqui Eu peguei essa imagem aqui da internet pra vocês terem noção do potencial dessa planta Eu vou pesquisar mais a respeito dela, não sei qual que é o gênero, pode ser uma graptoveria, né, uma equeveria Black wine, vamos ver o que que é Uh, é uma gordinha Ah, é uma gavoide Gente, olha isso Gente, olha Mas que a gavoide gordinha escura, né Olha que lindo, gente Que legal, gostei Agora possa parecer, mas ela é mais gorda do que a gavoides mais escuras como essa, tá? Gostei, ó, gostei bastante Caiu as identificações, será que essa aqui é a Black Menta? Tá tudo solto na caixa Uxi, Maria Vamos torcer pra essa aqui ser a Black Menta Se não for, gente, eu vou deixando os nomes na tela pra vocês verem, tá? Os nomes corretos, vamos... Ah, eu acho que essa aqui é a tal da Black Menta mesmo, ó Tinha um solto, ó Será que é? Ela pode ser, porque ela é verde com vinho, né? Ela é menos gorda do que a anterior, tá? Ó, deixa eu colocar do lado pra você ver Essa aqui é mais gorda, ó São bem próximas, né? Só que essa aqui tem uma folha bem mais gordinha E essa tem uma folha mais fininha, tá vendo? Essa aqui é a Black Wine E essa aqui é a Black Menta Red Tongue Red Tongue Olha isso É Que vermelho, gente Chama Red Tongue Uau Acho que eu nunca vi uma planta com essa cor Impressionante a cor dessa planta, olha É desse jeito que vocês estão vendo É o jeito que ela é ao vivo Olha só o fundo dela Como é vermelho também, ó As plantas do Rogério Geralmente vem com pouca raiz ou sem raiz, tá? Só pra avisar vocês São plantas que chegam, acho que, direto da importação Na hora de adaptar essas plantas Adapta elas bem devagarinho, tá? Elas não estão acostumadas com o nosso clima Ó, essa aqui veio com a plaquinha presa Então vai dar pra eu ter certeza Essa é Emeraldi Emeraldi variegata Gente, olha Olha isso Nossa Tinha um bebezinho aqui Mas ele deu uma espetalada Olha Ó Esse aqui sentiu um pouco mais a viagem, né? Tá um pouquinho mais molinho Olha Olha que planta linda Tá quebrada aqui, ó Tinha um bebê Quebrou Nossa Que bonita, hein? Gente, olha isso Meu pai do céu Pud Pud Varegata Se a pud já é maravilhosa Varegata Então ela deve ficar bem mais colorida, não? Olha Será que se fizer na sombra Vai ficar melhor pra vocês enxergarem? Não, né? Tá difícil esse solzinho agora, né? Ó Sem raiz, tá, gente? Olha isso Meu Deus Essa planta é maravilhosa Agora sim Agora pegou Pra vocês verem a beleza da planta, ó Olha que sonho Ó Ai, meu Deus Nossa, gente Que sonho isso Imagina Um vaso cheio de pã de varegata Meu pai do céu Não posso perder essa planta de jeito nenhum Gente Nixana varegata Ai, é tudo planta difícil Cultivo Mas, gente É varegata Olha isso Jesus Que enorme Que linda planta Olha Ai, mas que coleção chique Jesus do céu Olha Nixana varegata Que incrível Chocada Chocada em de passada Olha A próxima chama Torres Gente Torres Ah, olha isso Gente Do céu Ah Ai, olha a coloração Pastel É um tom De salmão Ou de rosa bebê Bem clarinho Meu Deus Que planta maravilhosa é essa Gente Olha o cabo dela Vermelhinho Nunca tinha visto essa planta Olha Torres Parece um sobrenome português Ou sei lá Acho que é português Torres, né Olha que maravilha Ai, gente Que sonho de suculenta isso Olha Amei 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 É arvoritinha Deve ser uma paquivéria Ou um paquifiton Que que é isso, gente Ai, não vou nem pôr a mão Porque nem precisa Olha a maravilha que ela é Ó Eu acho que essa aqui Não Essa aqui não é a Desert Fox Não Será que é? Olha aqui Parece Nossa Essa aqui tava sem Será que essa aqui é a Desert Fox? Ó, gente Essa aqui é a Desert Fox mesmo Eu olhei lá no catálogo E é essa daqui, ó Desert Fox Olha que linda É uma agavóide, né Ela tem um miolinho também mais escuro É uma agavóide um pouco maior, ó Com a folha mais alongada, tá vendo? Bonita, né? Olha só Venho com um pouquinho já de raiz brotando Muito linda, gente Essa pequenininha aqui é a Bubble Gun Chiclete Vamos ver Ah, olha só que gracinha Olha Verdinha, bem água Vamos ver se vai pegar a coloração direitinho pra vocês Aí, ó Verde e água Bem clarinho Tem um pouquinho de amarelado, né? Uma planta que lembra Ah, não tem nenhuma planta que ela lembra, não O formato tá me lembrando o clavato sem sol Mas é uma planta diferente de todas que eu tenho aqui Olha que lindo Muito fofinho, hein? Ela não é igual a clavata Porque ela é de folha gorda, ó E o clavata O clavata é azul, né? E essa aqui é esverdeada Olha só que lindo Ai, gostei Ele é bem gordinho, ó Ó Que que é isso aqui? Black Queen Vamos ver que jeito que é essa Black Queen Black Queen aqui no Brasil É, eu acho que é uma confusão É, eu acho que é uma confusão Vamos ver Essa aqui Se ela tá vindo da importação Então ela deve ser mais autêntica, assim Com as plantas do exterior, né? Porque aqui no Brasil Eu acho que o pessoal faz um pouquinho de confusão Com a Black Queen Pelo menos eu vejo que o pessoal coloca nome de Black Queen Pra plantas diferentes, sabe? Então vamos ver junto como que é essa Black Queen Ah Olha isso, gente É uma colônia Olha isso Olha Que maravilha Eu tenho aqui na minha mão Algumas plantas que a gente chama de Black Queen Eu comprei como Black Queen Mas Olha isso A folha dela é mais grossa do que essa A coloração é bem próxima Mas o formato da folha é diferente Ai, gente É uma colônia isso Olha só Ai, que chique isso Meu Deus do céu Adorei Adorei, adorei Olha só Pacifitum Lumiere Vamos ver Ai, meu Deus Olha isso Nossa Que fofinho Tirar aqui Ai, que fofo, gente Olha isso Olha as bolotas Meu pai do céu Olha Se a gente acha bonita A pedra da lua Olha essa Que cor de rosinha Olha essa bolota Aqui Meu pai Nem parece planta, né Parece Enfeite E é de verdade E é de verdade Isso aqui, gente Meu Deus Eu tenho que dar conta De manter essas plantas vivas Acho que eu vou ter que arrumar uns locais protegidos, né Mais protegidos Olha Que raridade Agora vamos ver qual que é essa Lovele Lovele variegata Gente Ai, meu Deus do céu A Lovele é uma planta muito delicada pra viagem, tá Olha Ai, caramba do céu Olha, gente Vou tirar esses negocinhos aqui Olha isso Será que dá pra vocês verem a variegação? É bem sutil, tá Ai, eu não posso perder essa planta de jeito nenhum Planta raríssima, raríssima Olha isso Meu pai do céu Olha Gente do céu Isso aqui é uma raridade demais da conta A última Leopardo variegata Meu pai do céu Mas que caixa mais recheada é essa? Que maravilha Só tem planta linda Vamos ver que planta que é Nossa Parece um cotiledon Caiu uma folha Olha que dó Será que brota? Olha isso Que diferente Leopardo Leopardo Olha a folha dela Que é rajadinha Parece um cotiledon Uma planta alongada Não sei qual que é o gênero Nunca vi essa planta Olha que interessante Gente do céu Que planta mais diferente Meu Deus Olha Está dando para enxergar bem Está dando para enxergar bem A imagem está boa Na última planta que eu vou perguntar Que cabeça minha Puxa Gente O Rogério falou para mim Que o companheiro dele Olha Que faz essas Esses Esses caramujos aqui Olha Eu não sei como chama isso Essas lesmas Ai gente Olha que fofinho Ai meu Deus E ele faz também Vaso E ele me disse Que ele ia mandar um para mim Ai meu Deus Vocês sabem que eu amo vaso Né? E o companheiro dele Também vende Ele tem Instagram E eu vou deixar aqui Para vocês O Instagram dele Para vocês conhecerem Esse aqui gente Já é um produto Que ele faz Com aquele Com a cerâmica Queimada no forno Bem quente Sabe? Então aquelas Aqueles produtos Artesanais De alta qualidade Né? Ai meu pai Estou doidinha Para ver Olha Uau pesado Eu vou deixar então O link Para vocês conhecerem Eu Pelo que eu entendi Ele faz sob encomenda Tá? Não sei se ele tem A pronta entrega Algum Vocês teriam que entrar em contato Com ele lá no Instagram E perguntar Vamos ver como é que é Ah meu pai Gente Olha que lindo Olha que verde Maravilhoso Nossa Vem furado Olha que beleza Olha que lindo Nossa Cerâmica queimada Então esse esmaltado Aqui é Aquele que vem de dentro Né? Eu acho Aquele que aparece Quando queima Não é? Eu acho que é isso Olha que maravilhoso Ai obrigada Gente Obrigada Obrigada Rogério Muito lindas As plantas Muito obrigada Mesmo Eu adorei Essas plantas Elas estão Maravilhosas Eu queria deixar Registrado aqui Minha profunda Gratidão Gente O que vocês acham Melhor Eu plantar A black Aqui Olha só Vai ficar show Ai meu Deus Olha essa aqui Olha que chique Ai essa Maravilhosa Essa também Olha Só que isso aqui Acho que tem que ser Vase menor Esse vaso está grande Para ela Também tem essa Que cabe Tem essa aqui Também Que dá certo Ai meu pai Essa planta aqui É muito linda Olha o tamanho Dessa nixana Olha o tamanho Dessa nixana Ai meu Deus do céu E ai gente Escreve nos comentários Qual planta Que vai ficar mais bonita Nesse vaso chique Aqui Hein Escolhe ai Deixa nos comentários Para mim Olha gente Eu vou encerrar o vídeo Por aqui No próximo vídeo Então não esquece De comentar E no próximo vídeo Eu mostro Qual plantinha Que eu plantei Aqui Nesse vaso maravilhoso Até a próxima Até a próxima gente Tchau Ai carinha do Toquinho Satisfeita Depois do passeio Tá satisfeito Toquinho Ai que bonitinho Ai ai Tchau gente Tchau Tchau Tchau